Olá, Bruxelas, capital da Bélgica, cedia nesta segunda-feira a sétima Cúpula Brasil-União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro. Antes da plenária da Cúpula, ela teve uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. O Brasil mantém parceria estratégica com a União Europeia desde 2007, realizando reuniões anuais de cúpula com o objetivo de impulsionar as relações em diversas áreas, principalmente comércio e investimentos. Segundo dados do governo brasileiro, o Bloco Europeu é o principal parceiro comercial do Brasil, responsável pela metade dos investimentos estrangeiros aqui no país. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e União Europeia somaram 98 bilhões de dólares. E após a plenária, a presidenta Dilma e os representantes da União Europeia vão fazer uma declaração à imprensa. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a Cúpula Brasil-União Europeia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí